Aqui na ACD, o jogo do contente acontece todos os dias. Isso é incrível! Eu acabei descobrindo que tudo, mas tudo mesmo, tem um lado bom de verdade. E que uma coisinha de nada pode mudar completamente a vida de quem precisa. Todo dia é dia de fazer o bem. Então não precisa esperar para fazer sua doação. A campanha Teleton já está no ar. Para doar R$ 5,00, ligue 0500 12345 05. Pode ligar agora! Vamos fazer juntos um Teleton extraordinário!